Segundo a gerente desse estúdio fotográfico em Lavras, o mercado pet cresceu muito de uns anos pra cá. Já tem mais tempo que a gente faz esse trabalho, mas de uns dois anos pra cá a gente tem tido muita procura, né? O pessoal vem com cachorrinho, com gatinho, outros animais também, tem tido bastante, sim. A sessão de fotos é feita no set e costuma levar cerca de 40 minutos para ficar pronta. Durante as fotos são utilizados vários acessórios. O valor e a montagem do book variam muito e vai depender principalmente do gosto e desejo do cliente. A espontaneidade é o principal desafio dos fotógrafos durante o ensaio, mas até que eles não dão tanto trabalho assim. Tem alguns animais que até fazem pose. Tem que pegar o melhor ângulo, a melhor foto. Naquele momento, é aquele clique, não tem como. Se acontecer o momento, não volta mais, né? Não tem como. Tem que ser um grande profissional. Caroline, que é fisioterapeuta, encontrou no serviço uma alternativa de recordação de seus bichanos. Segundo ela, a ideia partiu de um convite que ela recebeu. Como que eu vou levar ele para poder tirar a foto? Eu duvidei que ele fosse fazer alguma coisa, mas ele fez até pose. Aí eu levei lá na sessão tudo, gostei muito, muita atenção. As pessoas ficam junto com você, ajudando, tá? Tanto isso no Sherlock quanto no Bono, que o Bono foi a mesma coisa. E o resultado, a hora que você vê aquilo pronto, você não acredita. Para fisioterapeuta, o book fotográfico é uma maneira de eternizar a relação, já que os animais fazem parte da família. Gatinho cresce. Eu sei que eles vão morrer. Não vai durar. Não dura igual, gente. Mas enquanto estiver comigo, eu quero guardar aquilo. Se você tem um animal de estimação, não perca tempo. Agende logo uma sessão e tenha também o book fotográfico do seu melhor amigo. Uma grande recordação que vale a pena. Ah, com certeza. As pessoas que vêm, elas já vêm com um grande interesse mesmo de fazer os books, de fazer painel até mesmo para decorar a própria casa. Às vezes o cantinho do cachorro, que às vezes na maioria das casas já tem o seu próprio local reservado, com as suas coisinhas, então para decorar também. Legenda Adriana Zanotto